Galera, atendendo o pedido aí de vocês, estou trazendo a música Proteção de Tela Sem Pestana Numa versão bem simplificada aí pra vocês, tá bom? Eu vou começar tocando aqui com a cifra que vai aparecer na tela Se você não conseguir pegar nessa versão bem facilzinha Fica até no final que você vai aprender aí passo a passo, tá bom? Então vamos lá ver como ficou na versão bem simplificada, tá bom? Eu já tentei tudo pra tirar você de vez Dá minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você O mundo corre na dúvida Sem notas E arregado E o desiludido O som do Itaú Ouvindo o Tarsísio Quando a tua saudade Vejo a mensagem E a sombra dela Na minha profissão dela E quando ela me arruela Vontade de ligar Mas sou um bobiado E tudo na vida dela Só esta profissão de tela E quando ela me arruela Na minha vida dela Bom, ficou muito mais fácil, né? O tom ficou mais baixo aí Com certeza você que é homem aí vai ter um pouquinho de dificuldade pra cantar Porque eu não sou nem o cantor E ficou um pouco baixo pra mim Com certeza você aí sabe cantar muito bem Vai desculpando até minha maneira aí de cantar, tá bom? Então vamos lá conhecer os acordes que eu usei nessa versão simplificada Mas antes, cara Peço aí pra você um favorzão Deixa um like aí pra ajudar a gente, tá bom? E se você for novo pela aqui Se inscreva aí no canal Porque fortalece muito E é um apoio aí Que você dá aí pra gente, tá bom? Então vamos lá Os acordes que eu usei nessa música foi Mi menor Sol maior Eu usei esse Si menor aqui Sem pestana Eu usei um Ré maior E um Lá maior Ok? Na primeira parte Eu usei essa sequência aqui, ó Mi menor Aí eu fui pro Sol Si menor E Lá Depois Você vai tocar um trecho Um pré-refrão E vai seguindo com esse aí no refrão Tá bom? Que é o Sol maior Si menor O Ré E o Lá Olhando pela cifra Não tem erro Tá bom? É só acompanhar certinho Pela cifra Que você não vai errar E o ritmo que eu usei Foi esse aqui, ó Conhecido como o ritmo 2 Aqui pelos meus inscritos do canal Esse ritmo é feito a som Duas pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima Ok? Mais uma vez Agora eu vou tocar pra vocês A sequência 1 E a sequência 2 Tá bom? Sequência 1 Vem do começo da música Agora a sequência 2 Que é a parte do Sol Fechou? Qualquer coisa, galera É só voltando o vídeo Vai voltando Até você pegar Eu acho que desse jeito aqui Dá pra você tocar Essa música aí Que foi muito pedido Aqui por vocês Tá bom? E atendendo aí O pedido de quem fez, né? Aí deixando um like Compartilha aí Pra ajudar Vai aparecer mais dois vídeos aí Assista pra ajudar aqui o canal Muito obrigado, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo